A arritmia cardíaca é uma alteração muito comum em muita gente. Entretanto, existem cinco erros muito frequentes que eu vou elencar aqui pra você que são importantíssimos você saber e o último pra mim é um dos mais importantes. Então, se você tem arritmia cardíaca, eu peço para você ficar até o final que eu te garanto que essas informações vão ser valiosíssimas. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. O primeiro erro quando a pessoa descobre que tem uma arritmia cardíaca é acreditar que ela é grave. Por o nome, arritmia cardíaca, esse é um nome que assusta ser um problema do coração. Muitas pessoas acreditam que esse transtorno, essa alteração do ritmo cardíaco pode ser grave. E não é bem assim. Existem mais de 20 tipos de arritmias cardíacas que devem ser avaliadas cuidadosamente em vários pilares. E os pilares que tem que ser avaliados são se essa arritmia tem sintomas ou não. Segundo ponto, se essa arritmia dá no coração alterado estruturalmente, num paciente que já infartou, num paciente que já tem válvula no coração, num paciente que já foi submetido à cirurgia cardíaca e também num paciente que tem alteração da força do coração, ou seja, a força do coração é diminuída, é reduzida, o paciente tem insuficiências cardíacas ou então tem problemas relacionados a doenças já de base, doenças primárias do coração. Esses pontos, esses pilares são muito importantes e devem ser avaliados juntamente com seu médico cardiologista para saber se essa arritmia é grave, se essa arritmia pode causar consequências piores para o seu coração. Então falar que toda arritmia é grave não é verdade. Apesar do termo arritmia cardíaca poder assustar algumas pessoas, arritmias cardíacas são variadas e pessoas podem ter arritmias benignas no coração estruturalmente alterado, ou seja, em um coração fraco, em um coração que tem alterações relacionadas a uma cardiopatia e também existem pessoas que são assintomáticas, por exemplo, não tem nenhum sintoma, nenhuma queixa e o coração é normal, a função, a força desse coração é normal e tem arritmias que são malignas. Esse tipo de paciente pode evoluir para a chamada morte súbita, entretanto, tem que ser feita essa avaliação desses pacientes, principalmente relacionando a arritmia com sintomas, arritmia com alguma cardiopatia e isso é muito importante. Então nem toda arritmia é grave e isso tem que ficar na sua cabeça. Não cometa esse erro. O segundo erro que as pessoas têm quando são surpreendidas pelo diagnóstico de arritmia cardíaca é que toda arritmia cardíaca tem que ser tratada. E eu vejo isso até erro de colegas médicos cardiologistas. Nem toda arritmia precisa ser tratada. Os tratamentos que nós temos são tratamentos medicamentosos, tratamentos com ablação, que eu vou falar mais a seguir, e um outro tratamento é só expectante. O que é isso? Avaliar a arritmia ao longo do tempo. Avaliar de forma periódica e não necessita de tratamento. Principalmente quando essas arritmias são de baixa densidade, arritmias que têm pouca quantidade no router, por exemplo, arritmias que não dão sintomas, arritmias que são em corações normais. Nesses casos, provavelmente essas arritmias não serão tratadas. Isso vai depender de outros fatores também, mas na grande maioria das vezes, principalmente no que tange extra sístores, isso é uma verdade. Logo, você não vai tratar um exame alterado. Por exemplo, se você tem um exame de router com 150, 200, 300 extra sístores e não sente nada, seu coração é normal, você não vai fazer tratamento nem com remédios, medicamentos antiarrítmicos e nem com ablação. Não tem indicação e motivo disso. É normal que o nosso organismo tenha um pouco de arritmia cardíaca, algumas extra sístores que são comuns. Infelizmente, o nosso coração não é um relógio suíço. Algumas pessoas, uma porcentagem da média populacional tem esse tipo de arritmia e não é considerado grave. Então tenha esses conceitos e acredite que nem toda arritmia tem que tratar. Você não trata um exame, você trata uma pessoa, um ser humano junto com os problemas que foram encontrados. Se esses problemas não são graves, nós não temos que tratar, nós temos apenas que observar essa situação. Você está gostando do vídeo? Já dê um like, inscreva no canal e não deixe de compartilhar com alguém que tem arritmia cardíaca se você está assistindo esse vídeo por essa pessoa. O terceiro erro que as pessoas acreditam é que conviver com uma arritmia que não está melhorando é normal e entregar os pontos. Não é bem assim. A arritmia cardíaca tem que ser tratada principalmente se ela está sintomática. Você não está melhorando com medicamentos, você já tentou vários medicamentos, ainda existe uma solução. Existem procedimentos que podem intervir e eliminar a arritmia cardíaca nesses casos. Uma das indicações do procedimento de ablação é realizar a ablação, esse procedimento minimamente invasivo em pacientes sintomáticos. Por exemplo, pacientes que estão tomando medicamentos do tipo celosoc, metoprolol, amildarona, ancoron, propafenona, ritmonorme, vate, celosoc, todos esses medicamentos, sotalol, verapamil, e não estão melhorando das arritmias cardíacas, de uma taquicardia supraventricular, que é aquela arritmia que vem de uma vez, que acelera o coração e não melhora, eles têm indicação de fazer, sim, o procedimento de ablação. O procedimento de ablação e a taquicardia supraventricular tem uma chance de cura de mais de 95% e livra o paciente, a pessoa, de tomar medicamentos. Imagine que você tenha 25, 30, 50 anos de idade, ainda tem mais 50 anos aí pela frente ou mais, e você tomar esses medicamentos do resto da vida. E isso não quer dizer que você vai eliminar a arritmia. Os medicamentos antiarrítmicos, eles só melhoram, diminuem a possibilidade de você ter esse tipo de arritmia. A cura, ele vem com o procedimento de ablação. Imagine você tomando medicamentos desde os 20, 30 anos de idade e não há melhora do quadro. Ou, por exemplo, você está ficando limitado para fazer as suas atividades diárias. Você não consegue trabalhar, você não consegue fazer um exercício físico, você tem medo de viajar, porque você pode ter uma arritmia cardíaca em qualquer momento e você não sabe quando isso pode acontecer. E, realmente, isso é um quadro que limita as pessoas e tem indicação de resolver. Pois isso é um fator que vai fazer que, no futuro, você diminua as suas intensidades, as suas atividades físicas, trazendo para você danos à sua saúde, ou então até mesmo danos à sua saúde psicológica, psiquiátrica. Você vai se limitar, você vai ficar depressivo por não realizar as suas atividades da vida diária, do trabalho, dos estudos. Eu já vi várias pessoas nesse ponto. Então, eu já falo para vocês, como experiência própria da minha vida, como cardiologista especialista em arritmias cardíacas, que não entregue os pontos e tente procurar solução. Um desses procedimentos que você pode pensar em procurar um médico especialista na área é relacionado à ablação. E, por isso, o meu canal aqui é importante. Eu mostro para vocês todo esse conhecimento que eu tenho, essa experiência que eu tenho com arritmias cardíacas e mostro para vocês que há solução. Então, talvez, como eu vou falar no próximo e no último item aqui, é importante você saber e conhecer do seu problema. O normal é nos sentirmos bem. Você não pode estar com arritmia cardíaca achando que esse mal-estar, esses sintomas que você vai ter, é assim e pronto e você vai viver desse jeito para sempre. Não! Isso está errado e você pode melhorar. O normal é se sentir bem. O quarto erro que as pessoas cometem, relacionados também a ficar tomando medicamentos, achando que isso não está melhorando, é por causa de ter medo de fazer ablação. Medo de fazer ablação, muitas das vezes, é até falado pelos médicos que são cardiologistas e não têm experiência com esse procedimento. O procedimento de ablação é um procedimento que tem baixo índice de complicação, de 1 a 4% de complicações, dependendo da complexidade do caso. Entretanto, o fato de você melhorar e ficar livre das arritmias cardíacas, isso é muito mais valioso do que às vezes você ter essas pequenas complicações que muitas vezes são corrigidas no ambiente cirúrgico ali do procedimento de ablação. São complicações do tipo hematomas, sangramentos, pode até haver complicações maiores. Mas isso, você tem que ter confiança no seu médico, na estrutura do hospital e é isso que eu vou falar no próximo ponto aqui. Mas o que você não pode ter medo de ablação porque falta conhecimento ou você falta ter conhecimento do seu médico, da sua estrutura ou então do procedimento em si e dos benefícios que ele pode fazer. Eu já deixo aqui no card para você um vídeo que eu falo sobre o procedimento de ablação, por exemplo, nessas arritmias cardíacas. Então depois dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração e muito mais. Então se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a todos esses benefícios que eu deixo aqui para você. E outra coisa, se você quer saber sobre arritmias cardíacas e marca-passo, nós temos uma área de membros específica para você que sofre de arritmias cardíacas. Você como membro do Dr. Arritmia, você pode ter acesso a todos esses vídeos específicos como se fosse um Netflix para você sendo membro VIP Arritmia. Não deixe de se tornar um membro e ter conhecimento sobre esse assunto. E o erro mais grave que eu acho que as pessoas cometem quando tem uma arritmia cardíaca é não procurar um profissional adequado. Por quê? O profissional adequado, médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas, o eletrofisiologista, ele vai te explicar tudo isso que eu falei nos outros quatro pontos. Ele vai te explicar que nem toda arritmia é grave, que a sua arritmia nem precisa de tratamento, por exemplo. Ele vai explicar para você a arritmia que necessita tratar e a arritmia que não necessita tratar. Ele vai explicar que a arritmia que tem que ser tratada, ela pode ser melhorada com medicamentos ou então fazer a ablação. E isso é muito importante em você procurar um profissional adequado. E essa especialidade chama eletrofisiologia. Existem profissionais no Brasil, somos poucos sim, pois a formação de um médico eletrofisiologista é muito longa, demora cerca de 10 a 15 anos para se formar um médico eletrofisiologista. Então, por isso, a formação de um bom médico eletrofisiologista é importante você saber. Conheça dele, se ele tem registro especialista no CRM, você pode procurar isso pelo próprio site. Se ele tem o título de especialista pela SOBRAC, que isso você pode verificar no próprio site da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. E isso é muito importante, o médico ter o registro de título de especialista ou então seja registrado no CRM como RQE de eletrofisiologia. O médico especialista tem que ter uma estrutura boa, tem que ter um hospital com retaguarda de cirurgia cardíaca para que se haja alguma complicação no procedimento, ela seja resolvida naquele momento. Não pode ser transferido para outro hospital, não faça em um hospital que não tenha essa estrutura. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante para vocês e se ficou alguma dúvida, vamos conversar aqui nas perguntas, nos comentários. A nossa pergunta aqui, o nosso bate-papo, ele não termina quando a gente acaba o vídeo. Vocês podem enviar perguntas porque isso vai engrandecer o nosso canal e vocês vão conseguindo saber da experiência de um, de outro, de qualquer outra pessoa que comenta no nosso canal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho